Aí! Parabéns pra você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de dia Parabéns pra você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de dia Muitos anos de dia Se passou um mês Se passou um mês Sopra, sopra Os padrinhos fiquem ricos Que ele fique rico e sustente todo mundo Soca o dezenolô Dezenolô Bele pra menina Que tu gosta de ficar contigo Raíssa Raíssa foi lá e falou assim Acendeu, acendeu É Statando É Que Apagou! Acendeu! E agora, negão? Deu. Pegou o extintor do carro?